Música Agora vai cobrar aqui a força tática, o motoqueiro tático onde a viatura do 6º Batalhão, a viatura tática está pedindo um apoio aos policiais e a gente vai acompanhar Foi encontrado aqui os policiais fazendo aqui em Ronda conseguiu pegar o suspeito eram quantos que fizeram o assalto? Esse carro foi roubado aonde? Segundo informações, eram três, mas ainda falta ser confirmado a vítima está chegando Esse carro foi tomado de assalto no bairro Porto Alegre ali nas proximidades do comercial Ferreira Filho Então eles roubaram esse carro lá e vieram fazendo assalto no Orival, Bela Vista, três andares e no momento que nós chegamos aqui foi relatado que eles tinham acabado de passar correndo ali para o rumo da grota Imediatamente nós fizemos a incursão lá e conseguimos pegar o indivíduo lá adentrando a grota Então está faltando vir aqui a vítima para confirmar se realmente ele participava Uma das vítimas confirmou que era esse daí mas falta outra vítima ainda confirmar Ele está todo sujo ali, mas ele nega Diz que é menor de idade, tem 15 anos e 16 anos É, ele está negando mas uma das vítimas reconheceu está chegando outra para também confirmar se realmente ele estava lá e aí cabe a polícia judiciária fazer os procedimentos que são legais Foi tomado de assalto, o que foi tomado de assalto? Sim, meu joço, tem linha de assalto, sei lá Eram quantos que você andava no carro? O senhor desceu só um do carro, aí o carro estava ligado Pegou, tomou meu celular, disse, perdeu, perdeu Uma arma pequena Qual foi o bairro? Dorival Parente Eles andavam de boneto? Andavam Uma dessas bonetas foi reconhecida desse rapaz? Eu acredito que seja uma daquelas porque foi muito rápido, não deu para mim mais era verde a boneta, aquela da LV O carro o que era? Celta Vermelho Então estão aí as vítimas aqui no local a gente se encontra aqui já com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão o Celta, esse Celta Vermelho aqui que se encontra aqui já nas proximidades do Gratão e a gente resistendo mais o flagrante do Repórter 10